Central multimídia para o Corolla 2018 Vocês já viram alguns vídeos nossos de outras centrais Inclusive dessa central modelo S500 da marca Hedzer Agora vamos fazer mais um vídeo para reforçar Essa central aqui que temos a pronta entrega em nossa loja Com preço extremamente competitivo no mercado Aqui você tem uma garantia diferenciada Você também possui uma mão de obra diferenciada A nossa mão de obra especializada Nesses acessórios que mexem na parte elétrica do carro Tudo sistema plug and play Aí está mostrando o espelhamento Agora mostrando a função da TV Qualidade da imagem É uma central completa como eu falei anteriormente Ela tem bluetooth, gps, tv, dvd, câmera de ré Tudo integrado na central multimídia para o seu Corolla 2018 Você não precisa raspar o painel Não precisa fazer adaptação alguma Você apenas vai encaixar e plugar os plugs nos locais exatos Dekal 3000 acessórios Salão, já que tem prazer em atender 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 Salão, já que tem prazer em atender